Na região Nordeste Mineira, um deslizamento de terra, a gente vai falar de Araçuaí, o Fantônio Pesce está chegando para contar para a gente. É, Fantônio, nós estamos falando aqui, né? A quantidade de chuva que tem caído sobre nós aqui na nossa região, região Leste, região Nordeste, isso tem provocado destruição para todo lado, né? Recentemente falamos de Conselheiro Pena, a Pouca Gisele estava falando de Assucena e você vai contar para a gente aí de um temporal que alcançou a querida cidade de Araçuaí, Fantônio. Por favor, bom dia para você. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho para todos. Com sol, Nicomédias, reina o sol no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha. Nicomédias, mas no final de semana a situação foi tensa na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, porque um deslizamento de um barranco atingiu uma casa onde morava uma mulher, onde mora ainda, né? Uma mulher e crianças e além de um idoso, as pessoas foram tiradas às pressas e os militares do Corpo de Bombeiros foram até o local para verificar a situação. Infelizmente, o barranco deslizou, derrubou o muro de arrimo e aí a lama invadiu a casa. Felizmente, Nicomédias, apenas danos materiais, as pessoas foram acolhidas por parentes, por populares, até que a casa seja melhor avaliada. A Defesa Civil vai fazer uma inspeção no local para se determinar se há condição da construção ser recuperada, mas o que se pede é que as pessoas verifiquem, porque quando acontece esse tipo de situação, Nicomédias, às vezes o barranco, a encosta, ela dá sinais de que realmente, né, esse terreno, ele dá sinais de que possa estar cedendo e as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de situação. Felizmente, o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente no local, retirou as pessoas para um ambiente mais seguro e agora vamos aguardar a avaliação da Defesa Civil, se a construção pode ser recuperada e aí também o apoio da Secretaria de Assistência Social a essas pessoas que tiveram a casa danificada. Mas ninguém ficou ferido, Nicomédias. É, essa é a parte boa da informação, né, Fantônio? Nós não estamos falando de feridos e muito menos de vítimas fatais, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, claro, toda essa perda material, ela nos toca muito, porque as pessoas se esforçam muito, né, para adquirir as coisas, patrimônio, casa. Quer dizer, uma casa destruída assim, a pessoa demora uma quantidade de tempo, né, para reerguer isso. Mas a sua orientação é importante, né, Fantônio? Com base no que diz a Defesa Civil, ao primeiro sinal de alguma movimentação estranha no terreno. Gente, não fique, não fique, não espere, não vale a pena, não vale a pena, porque a gente poderia estar falando aqui de uma grande tragédia, né? Já falamos de outras aqui relacionadas a esse deslizamento de terra. Obrigado, viu, Fantônio?